Existe uma razão concreta para que seja mandada essa PEC antes do fim do ano. Como esses R$ 200 a mais do chamado Auxílio Brasil ou Bolsa Família, que vai pular de R$ 400 para R$ 200, porque R$ 400 é só o que está previsto no orçamento do ano que vem. Se não for aumentado esses R$ 200, o governo já em janeiro não vai poder pagar esses R$ 200 adicionais. Então existe uma razão legal no sentido de dar governabilidade ao próximo governo. Ele precisa cumprir uma promessa mínima de campanha, que foi justamente de dar o Bolsa Família de R$ 600. O que está estranhando, um pedido para a Via PEC aumentar a possibilidade de pagar no ano que vem. Isso veio muito mais do que isso. Nos nossos cálculos, o governo necessitaria para o orçamento a mais de R$ 50, R$ 50 e poucos bilhões. Então o governo mandou um pedido e assinou quase de R$ 200 bilhões.